As cinzas do vulcão no Chile voltaram a obrigar a retirada de moradores, tanto no Chile como na Argentina. E o cancelamento de voos na Austrália, a quase 10 mil quilômetros de distância. Do lado argentino, as cinzas voltaram a cair em Villa la Angostura, cidade turística perto de Bariloche. Vários moradores foram retirados de casa. Os que ficaram foram alertados para o perigo de enchentes, já que as cinzas vulcânicas nos rios criam diques naturais que podem se romper a qualquer momento. A Argentina anunciou que vai decretar estado de emergência agropecuária na Patagônia para ressarcir os produtores que perderem colheitas e animais. As cinzas do vulcão, que entrou em erupção há oito dias no sul do Chile, viajaram quase 10 mil quilômetros pelo Pacífico e atingiram a Austrália. A companhia aérea Quantas cancelou todos os voos que saem ou chegam de Melbourne, da Tasmânia e do país vizinho, Nova Zelândia.